Bom, neste vídeo irei fazer o unboxing e também a review deste pendrive Wanseda Este pendrive aqui eu adquiri no Aliexpress, segundo o fabricante ele contém 16GB de espaço mas como vocês podem ver aqui atrás o próprio anunciante explica que as vezes por exemplo como qualquer pendrive mesmo, se você comprar aqui no Brasil de qualquer marca, como se for no computador disponível nunca vai ter os 16GB, sempre um número quebrado, 14,8 por aí como vocês podem ver aqui, a câmera infelizmente não vai pegar o foco, mas está aqui 16GB tem entre 14 e 15, normal, isso aí é uma média porque se você adquire um pendrive, por exemplo, como este aqui 16 ele guarda 1GB só para, podemos dizer assim, uma memória de reserva dele para se der problema ele tem uma memória de reserva não é a explicação perfeita, mas é mais ou menos o que acontece bom, vamos aqui ao unboxing em si, vamos aqui abrir ele uma embalagem bem simples, bem básica mesmo e aqui o pendrive em mãos o menor pendrive do mundo, não, não é o menor pendrive do mundo, mas é realmente bem pequeno ele vamos aqui, como vocês podem ver, ele é bem simplesinho ele é bem menor que um pendrive comum, vou aqui pegar um pendrive normal para fazer uma comparação de tamanho para vocês observarem aqui ó, o pendrive da Kingston, só para ver a diferença de tamanho aqui ó, o pendrive da Kingston e esse pendrive aqui aí fica aquela dúvida, pô, será que tem 16GB de verdade? é o que vamos descobrir vocês podem ver aqui também, no quesito da construção, ele tem uma barrinha de ferro aqui se vocês chacoalharem faz um barulhinho ó, não sei se vocês vão conseguir ouvir ó vou botar mais perto do microfone para ver se dá para ouvir ó é um barulhinho meio estranho para um pendrive, mas vamos aqui ver se realmente o espaço dele e todas as configurações possíveis aqui no computador bom, segundo aqui o Gparted, ele realmente tem os 16GB de memória como eu havia falado, nunca é um 16 número fechado é sempre um 14 e pouco, 14,8 nessa média agora, vamos fazer aqui o teste de estresse dele infelizmente aqui no Linux, eu não tenho nenhuma aplicação para ver a vitalidade do pendrive e tudo mais então vou fazer o teste tradicional mais funcional possível, que é muito simples, encher ele de arquivos, o máximo possível dele para ver se ele realmente tem esses 14GB vamos lá bom, aqui um longo tempo depois enchi o pendrive até o limite vocês podem ver aqui ó 14GB que ele tem eu usei 14.51, ou seja, está 100MB livre agora sim vamos testar eles em jogos e diversos vamos lá vamos aqui agora ligar ele no Playstation 2 ele ficou bonito no Playstation 2 parece até que é um acessório oficial da Sony combina direitinho com a cor mas não é só de design que vive o pendrive vamos lá vamos aqui ligar ele para ver se o OPL reconhece o pendrive ou não porque é uma dúvida que muitos tem tipo, esses pendrives de marcas peculiares o OPL identifica ou não vamos aqui, deu o boot e como vocês podem ver está aqui ó reconheceu vou aqui botar o jogo rapidinho só para mostrar que está funcionando aqui o Dragon Ball Infinite World funcionando perfeitamente aqui no pendrivezinho o Anceda aqui ele pegando só aqui ó vocês podem ver que até que o tempo de loading está bom ó, vocês podem ver o Gohan vai aparecer ele tem uns pendrives que eu já notei que demoram um pouquinho mais mas isso é uma diferença pequena o ponto principal é que sim o Play 2 reconhece essa marca de pendrive ponto positivo agora vamos testar aqui até no Wii para ver o que o Wii vai dar desse pendrive aqui como vocês podem observar eu coloquei esse Dragon Ball no pendrive e reconheceu de boa funcionando vamos aqui só uma palhinha do jogo para ver se é só a tela se não está travando no meio do jogo que é importante ver esses detalhes vamos lá como vocês podem ver aqui está funcionando perfeitamente o som certinho não está travando o pendrive o arquivo está dentro do pendrive funciona perfeitamente ver com a mão só é difícil vamos agora aqui por último ao GameCube como vocês podem ver aqui o GameCube também funcionando perfeitamente ou seja o pendrive é lido pelo nintendonts pelo homebrew channel pelo homebrew channel pelo USB loader de GX e também pelo OPL ou seja aqui passou no teste o pendrive a longo prazo eu posso fazer depois vídeos posteriores se algum problema for apresentado se eu falar deu problema corrompeu o dado aí sim haverá vídeos mas nesse teste aqui eu enchi ele de arquivo todos leram perfeitamente então você finalizando aqui você encontra ele na faixa de uns vinte reais esse de dezesseis gigas se for de um espaço maior vai ser mais caro mas essa marca avanceira sim vale a pena realmente tem aquele espaço de verdade não é dezesseis gigas de mentirinha bom é isso espero que tenham gostado do vídeo nos vemos no próximo do vídeo